Os povos indígenas representam uma diversidade notável. São mais de 5 mil grupos distintos em cerca de 90 países. Juntos, eles somam aproximadamente 370 milhões de pessoas. A primeira Conferência Mundial sobre Povos Indígenas aprovou um documento sobre a aplicação dos direitos desse grupo, que representa aproximadamente 5% da população mundial. Entre os pontos abordados, o documento ressalta o combate à violência contra a mulher e os desafios da juventude para preservar a linguagem e o conhecimento tradicional. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.